Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o tal do Tower of Fantasy. Eu consegui dar uma jogadinha algumas horas e eu acho que dá pra trocar uma ideia já sobre qual é a proposta desse jogo, né? Vamos falar sobre ele aí. Pra começo de conversa, o Tower of Fantasy é um MMORPG no estilo anime, né? Como vocês podem ver aí, que tá sendo lançado pra mobile e pra PC também. E eu devo dizer logo de cara que o port dele pra PC tá muito melhor do que os joguinhos que eu testei recentemente. Então a experiência, né, pra quem tá jogando no PC, ela tá realmente, assim, satisfatória, né? Mas devemos deixar muito claro aqui, né, que mesmo o port dele, né, a versão dele pra PC sendo uma versão que está bem feita, o jogo ainda é um jogo mobile, né? Em sua essência e sua experiência central, ela é a experiência de um jogo mobile. Se você tá procurando uma experiência exclusiva ou realmente ali completa de um jogo de PC, provavelmente, né, você vai ter ali um pouco de decepção com o game. Principalmente se você tem referências de outros jogos que são exclusivamente de PC, né? Especialmente aí sim você certamente vai sentir o impacto, né? E vai entender que a experiência, ela foi feita pro mobile e não pro PC, mesmo, né, tendo um port decente, né, pro PC. Eu vou começar com um dos grandes problemas que eu encontrei no jogo, que foi até o que me impediu de jogar um pouco mais ele, que é a trava que ele tem de progressão. O jogo, ele tem uma certa trava que aparece pra você em pontos da sua progressão nas quests principais do game. Você vai começar a jogar e quando você chegar no level 17, mais ou menos, o jogo vai te travar, dizendo que você tem que esperar 7 horas pra poder continuar a fazer as quests principais, que é a forma mais rápida e mais eficiente de você upar, né, o seu personagem. Creio eu que a intenção deles foi meio que criar um certo padrão de progresso, né, pros jogadores, fazendo com que os jogadores que entrarem agora consigam, né, acompanhar e meio que manter a progressão de todos os jogadores no mesmo nível, independente do ponto em que eles entraram. Ouvi dizer que parece que essa trava vai ficar menor ao longo do tempo, ou seja, os caras que começarem a jogar daqui uma semana vão ter travas menores, porque senão ela vai acabar tendo o efeito inverso, né, fazendo com que os jogadores mais novos acabem ficando muito pra trás com relação aos jogadores mais recentes. Então a tendência, pelo que eu ouvi, é que essa trava vai diminuir, né, mais pra frente, fazendo com que a progressão dos jogadores novos seja mais fluida, né, e que o cara não tenha que esperar horas pra poder continuar fazendo as suas quests principais. Isso acabou impedindo que eu jogasse um pouco mais o game, eu tava até curtindo o joguinho assim pra fazer as primeiras impressões pra vocês, mas como ele me travou na progressão, não teve muito o que fazer, né, o fim de semana já estava cheio de outras coisas e atividades que eu tinha que cumprir, e eu acabei não conseguindo jogar o jogo naquele dia que eu tinha separado, né, exclusivamente pra me dedicar totalmente a ele por causa dessa trava. E esses são exemplos de coisas que acontecem muito, né, em jogos mobile, mas que não são muito costumeiras de você ver em um jogo que é pra PC. Além disso, o jogo é um gacha, né, e pra você que não sabe o que é um gacha, um gacha é um jogo baseado em caixas de loot, né, em loot box. No caso desse jogo, as armas e os personagens, eles são conseguidos, né, através de um sistema de gacha. Você vai ter que abrir as caixinhas, e aí na caixinha pode vir um personagem ou uma arma aleatória pra você. Você pode, obviamente, conseguir isso dentro do jogo, jogando, jogando, jogando infinitamente, depois que você abre uma quantidade específica de caixas, você tem a chance de pegar um dos heróis, né, raros também de forma garantida, mas ainda assim dentro de um sistema de RNG, ou você pode passar o seu cartão black ali infinitamente e abrir quantas caixinhas você quiser até vir um herói que você tem interesse. Como não foi possível chegar em pontos mais altos do jogo, né, não deu pra testar, de fato, o desempenho dos personagens e o quão diferente esse desempenho é, né, dos personagens mais ralezinha pros personagens que tem ali o ranking mais alto. Mas tem uma quest no jogo que eu cheguei que ela permite que você jogue com um dos personagens, né, de nível mais alto do jogo. O gameplay é um absurdo de diferença, cara. É como se você estivesse jogando com uma formiga, né, que é o personagem básico, e quando você pega o personagem de ranking alto, o bicho é um absurdo, cara. Os ataques básicos deles são muito mais ignorantes do que os ataques especiais que você tem no outro personagem. Então, assim, a clareza, né, a diferença de poder entre os personagens é muito óbvia, né, mas o quanto isso vai afetar de fato no game eu não sei dizer pra vocês. Mas, cara, tem que afetar de forma muito grande, né, porque senão nem faz sentido o cara ficar gastando dinheiro pra poder pegar um personagem de level alto. No PvE, né, meio que whatever, né, cara. Mob não reclama mesmo, então tá tudo certo. Mas o jogo tem atividades PvP também. Eu acho que é onde a área fica mais preocupante, né, se os personagens de level e ranking mais alto forem muito mais eficientes, né, que os personagens de ranking mais baixo, meio que vai obrigar a galera a pegar esses personagens de um jeito ou de outro, mas eu não sei dizer se isso de fato acontece, né. Se existe um balanceamento entre os personagens é algo que talvez seja interessante vocês deixarem no comentário, vocês que conseguiram, né, progredir um pouco mais no jogo, porque eu não consegui chegar até lá, né, pra fazer essa avaliação, e uma avaliação que exige um pouco mais de tempo de qualquer forma. Particularmente, o estilo gacha, ele não me agrada nem um pouco, né, eu tenho que depender de uma caixinha de loot pra poder dropar um personagem ou uma arma. É uma parada, assim, que não faz parte do meu ser. Então, eu não tenho interesse no jogo pra começo de conversa só por causa desse item. Mas, se você curte, né, a Genshin tá aí fazendo sucesso há muito tempo com esse mesmo sistema, saiba que o jogo é um gacha. Os gráficos do jogo estão muito bonitos, né, pra quem curte esse estilo anime, eu acho que tá tudo aí do jeito que vocês gostam. O desempenho dele também tá muito bom, tá otimizado, mesmo fazendo ali uma atividade de mundo aberto ali num boss mundial que eu consegui pegar com vários outros jogadores ali atacando ao mesmo tempo, o jogo conseguiu se manter muito bem, cara, muito funcional. O gameplay do jogo é um quase action, né, novamente ele acaba se direcionando mais pro mobile do que qualquer outra coisa. Ele tem um sistema de mira automática, né, onde se você tá atacando um mob e tem um outro mob do lado, quando você para de bater nesse mob, ele já vira pro outro automaticamente ali. Você não precisa se preocupar tanto em mirar com a câmera, né, pra poder acertar os alvos que você tá. E aparentemente isso também acontece no PVP do jogo. Algumas armas, né, principalmente uma arma que é uma bazuca, né, ela apresenta uma mira, né, que vai exigir que você trabalhe com os projéteis e nesse caso os projéteis funcionam muito bem, mas não é o tempo todo que você vai ter que se preocupar em mirar no seu oponente. Parece que tem um sistema de lock que facilita, né, esse processo. E no mobile isso acaba sendo muito importante porque a gameplay ali é ligeiramente limitada, né, se comparada a um PC, por exemplo. Então, como sempre, né, esses jogos que tem cross-platform, né, que funcionam em plataformas diferentes e é o mesmo jogo, eles acabam sempre se limitando, né, a plataforma com mais limitações que nesse caso é o celular. Já era meio que de se esperar de qualquer forma isso, mas o combate é maneirinho, cara. É um combate gostosinho, né, sempre lembrando, é um jogo mobile. E com base nisso, eu acho que o combate tá muito justo, tá gostosinho até. Se você quiser saber um pouco mais sobre o gameplay, né, a forma como as armas interagem entre si, no vídeo que eu fiz do closed beta do game, eu falo um pouco mais sobre isso e eu vou deixar aparecendo nos cards pra você ter um vídeo mais complementar ainda sobre esse que eu tô fazendo aqui agora pra eu não repetir as informações que já estão lá. E tá ligado, né, a gente tem ali um servidor sul-americano, né, no Tower of Fantasy, mas mesmo com servidores aqui no Brasil, muitas vezes, né, a conexão ainda não fica daquele jeito que deveria. É instabilidade, é disconnect, é reload, é aquela rota que não fica bem feita. Pra isso, tem aí o No Ping, pra resolver todos esses problemas de uma vez só e fazer com que a sua experiência, né, não só no Tower of Fantasy, mas em qualquer outro jogo online, seja aquela experiência lisa, né, o mais lisa o possível. Na descrição aqui tem um link pra você criar uma conta e testar o programa por sete dias e ver se ele melhora, de fato, né, o seu desempenho aí em qualquer jogo que você jogue. E se você curtir, com o nosso cupom ZEUS, você tem 30% de desconto. Aproveita, clica no link aí e quando você descer, meu jovem, já sabe, né, dá aquele likezinho maroto e vamos continuar. Na mobilidade do mapa, o personagem tem vários recursos. Você consegue dar pulo duplo, você consegue dar dash no alto, você tem um sistema de jetpack que faz você flutuar, né, enquanto você tá em um determinado ambiente. Então, assim, a mobilidade no mapa tem muitos recursos que faz com que esse processo seja bem agradável. Tem montarias também que você pega logo no início, tem uma motinha e tem outras montarias no jogo também. Então, essa parte de você se movimentar com o personagem meio que cobre diversas áreas, né, que faz com que esse processo também seja relativamente agradável de se fazer dentro do game, né, explorar, né, o mapa dele. Uma outra coisa que eu preciso mencionar, assim, é essa sensação no início de que você não está em um MMORPG, que você tá meio que fazendo as coisas sozinho demais, né, e não por opção, mas sim por uma obrigação do jogo, né. Eu não vi nenhuma dungeon inicial que você faz em grupo, as quests em grupo parece que elas não contam pros dois personagens que estão, né, fazendo parte daquele grupo ali. Então, eu não consegui sentir muito, né, que a gente tava jogando MMORPG, até porque também o jogo separa muitos canais, né, você tem um servidor e vários canais. Quando eu entrei, por exemplo, eu tava no canal 103, né, então tinha, teoricamente, 102 canais além do meu e parece que ele não coloca muitas pessoas reunidas no mapa, né, que é uma das características de você tá no MMORPG, você chegar numa cidade, tá, galera toda reunida ali. Eu não tive esse momento, né, de chegar num lugar e tá aquele monte de pessoas ali reunidas. Eu meio que me senti um pouco solitário dentro do game, mas, novamente, né, essa experiência inicial ela não pode ser usada como base pra definir isso. Então, eu não sei se ao longo do jogo, né, essa sensação de fazer as coisas com outras pessoas, mesmo que não seja exatamente estar em grupo, né, num APT fazendo uma parada, mas você sentir que você faz parte de um outro mundo e que as coisas que as outras pessoas fazem afetam esse mundo, né, que você tá no mercado, sei lá, seja lá onde for, eu não sei o quanto isso fica mais intenso, mas nesse início, assim, eu senti que se eu estivesse sozinho ou estivesse do jeito que tá agora, não teria feito diferença nenhuma. Então, meus jovens, pra gente fechar, eu já vou responder pra vocês uma pergunta que vocês fazem muito, né, a primeira delas é que eu não devo continuar jogando Tower of Fantasy, eu sei que não é um jogo pra mim, primeiro pela temática de anime, que eu não curto tanto assim, principalmente por causa da criação de personagens. Essa vibe de ficar jogando com aifus não é exatamente a minha pegada, né, e se você vai pros personagens masculinos, eles também são muito sem graças, não tem... É uma variedade interessante, né, de personagens, ou é um menininho com cara de bobo, ou é um aifuzinho, então assim, essa criação de personagens dos jogos de estilo anime, elas realmente não me satisfazem muito. Em segundo, nós temos o estilo gacha também, que é uma outra parada que me desagrada muito, então isso por si só já é motivo suficiente também pra eu não querer continuar jogando. E por último, principalmente pela experiência do jogo, ela ser muito mais direcionada pro mobile do que pro PC, né cara? Eu jogo no PC, eu praticamente não passo tempo nenhum com o celular na mão, então eu quero jogos que me deem uma experiência completa no PC, e o Tower of Fantasy definitivamente não é um jogo que tem esse foco, né? Ele te dá a opção de você jogar o jogo mobile no PC, e ele faz isso muito bem, mas ainda assim, é uma experiência direcionada pro mobile, e aí pra mim também já não rola. Mas se nada disso que eu falei pra você é um problema, possivelmente você vai se divertir jogando o Tower of Fantasy, o jogo tá bem feito, o jogo tá funcionando bem, o port dele pra PC tá muito da hora, se você joga no celular, melhor ainda pra você, porque é um jogo feito pra rodar bem nessa plataforma, é um jogo que vale a pena ser testado, cara, se você curtiu os prós que o jogo tem pra apresentar, vale a pena você testar, o jogo é free to play, é só você baixar e fazer o teste ali por conta própria. Mas é um joguinho que eu acho que vai ficar aí por um tempo, eles estão investindo pesado, até o Felipe Neto foi contratado pra fazer a campanha do Tower of Fantasy, entre outros geradores de conteúdo bem pesados também, então existe aí uma tendência do jogo sobreviver por um tempo, de ir se moldando de acordo com os problemas que ele vai enfrentar, então fica aí a sugestão, dá uma testada no Tower of Fantasy se você curte a pegada, porque tá bem feito, o joguinho tá interessante, eu acho que vale a pena vocês testarem por conta própria. Mas da minha parte, ficamos por aqui, deixa aí nos comentários o que você achou do game, deixa aí a sua experiência pra outras pessoas darem uma olhada, se você chegou até aqui, já dá aquele likezinho maroto pra começo de conversa que ajuda demais aqui o canal, comenta, compartilha, se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder os próximos vídeos, me siga nas redes sociais, Zeus Ghosts, você me encontra em todas elas, e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço pra vocês, e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho